Olá, meus amores! Começando mais uma semana aqui de Emagrecendo Sem Dieta. A última semana, a última semana. Enfim, gente, vocês vão saber por que a última semana do Emagrecendo Sem Dieta, tá? Mas sim, bora começar mais uma semana. E se você é nova ou novo, seja muito bem-vinda aqui. Eu conto tudo sobre o meu emagrecimento, de quem já perdeu mais de 44 quilos. Tem fotinha aí. De uma forma super leve, sem peso na consciência, sem peso nas costas, uma alimentação tranquila, uma alimentação gostosa. E vocês vão ver muito aqui que eu não faço uma dieta restritiva. Faço uma alimentação que é super possível de você fazer na sua casa e também tenho resultados fantásticos. Bom, sim, bora começar mais um dia. E se inscreva, né, amiga? Se inscreva. Se você assiste os vídeos, gosta, faz sentido pra você, se inscreva no canal, que isso vai ser muito bom pra gente crescer, né? Bora rumo, gente? Uma 3 mil. A gente tá quase. Não, a gente tá bem longe. Uma 3 mil. Simbora me ajudar a chegar a 3 mil. 3 mil meninas ou meninos querendo buscar uma vida mais saudável e também saber um pouquinho de tudo, né? Que vocês sabem que aqui o meu foco não é só alimentação saudável. Eu tenho uma marca, gosto de falar sobre moda, gosto de falar sobre a minha marca. Eu juro que eu vou trazer mais vídeos desse, que eu tô tipo uma loucura de coleção de verão. Enfim, gente, me segue lá na rede social. Me segue lá, que lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece nos bastidores da minha marca, da loja. E eu prometo que eu vou me organizar depois do que vai acontecer esse mês. Eu vou me organizar e vou trazer esses vídeos pra vocês saberem um pouquinho mais da minha loja, saber um pouquinho mais do meu trabalho de mãe em tempo integral e ainda dona de uma marca. Design, né? Porque eu que desenho as peças. Eu faço tudo, gente. É tudo de tudo. Bom, simbora. Chega de papo. Bom dia, flores do dia. Você contou por aqui. Tava já me arrumando, que eu ia hoje na pediatra, mas ela acabou de mandar mensagem desmarcando. Você quer papar? Fazer papar pra ele, porque pro jeito tá com fome. Fazer um café preto. E agora eu não sei se eu tomo café ou não. A minha mãe ia vir aqui, né? Ia comigo na pediatra, porque eu ia sozinha hoje. Sozinha com o Luca é tenso. Minha mãe ia comigo. Mas agora eu não sei. Eu não tô conseguindo falar com ela. Eu quero ver se eu vou na academia agora de manhã, se ela vir pra cá, entendeu? Vamos ver. E agora fazer um cafezão preto. Eu vou na academia, porque eu gosto de ir na academia de jejum. Ou tomo café e vou à tarde. Tô nessa dúvida aí cruel. Por isso que eu queria falar com a minha mãe. Porque se ela vir agora de manhã, eu podia ir de uma coquinha do Luca. Reencontrar com ela. Aí ela vinha ficar com o Luca e eu ia pra academia. Vamos ver se eu consigo falar com ela. A gente vai se falando. Indo pra academia. Acabei de deixar o Luca com a minha mãe. Tendo pra academia. Tendo pra academia. Tendo pra academia. Sai disso aí, ó. Aquela roda ia sair agora. Ai, Jesus. Vamos embora, gordo lindo? Fazer papá? Vamos fazer papá? Papá, é? Vamos fazer papá? Esse papá. Tá apontando o pão. Vamos papá? Vamos papá? Primeira do dia, gente. Coloquei uma colher de sopa de arroz integral. Uma concha cheia de feijão. Quatro. Nenê causaram. Quatro. Meia asa. Saladinho de alface, rúcula e tomatinho. E aqui eu fiz o espinafre diferente, gente. Hoje eu não tinha creme branco. Então eu fiz o nafre refogado no alho e na cebola. Hum, tá uma delícia. Bora papá. No lanche da tarde de hoje. Minha mãe mandou pão fresquinho dela, né? Então eu peguei uma fatia com requeijão. E eu peguei meia fatia, gente, pra comer com geleia. E eu tinha um bolinho aqui dela, que eu tô com vontade. Lembrar de um pedacinho de bolo de laranja. Tava com vontade de chocolate branco. Então eu derreti uma filhinha de chocolate branco. E misturei junto. E um café preto que tá pitando, né? Porque eu esquentei o café. É, literalmente, que eu tô com pressa. Esquentei o café e esse é o lanchinho da tarde de hoje. Um pouquinho exagerado, mas peguei um pouquinho de cada, vai. Agora eu tô esperando o marido, gente. Tô morrendo de fome. Já é 7h38. Minha mãe mandou pra mim uns franguinhos desfiados. Eu tô morrendo de vontade de comer rep 10. Então eu tô esperando o marido chegar. Meu rep 10, pra eu poder jantar. Pra bater nele. Uma fome. E, gente, o que eu falei pra vocês semana passada. E quando esse vídeo for ao ar, ou eu já vou ter feito a cirurgia. Vou fazer uma cirurgia, tá? E vai ter um vídeo sobre a cirurgia. Sobre o que é detalhadamente. Eu vou fazer um vlog no dia da cirurgia. Vou tentar, né? Vou fazer um vlog no dia da cirurgia. Contando tudo pra vocês. Por que que eu vou ter que fazer cirurgia. Será que eu vou pra silicone? Será que eu vou fazer a barriga? Comenta aqui nos comentários o que vocês acham que é. Mas eu tô brincando. Não. Não é uma cirurgia estética, não. É uma cirurgia que eu fui obrigada a fazer. Não teve jeito. Mas eu quero fazer um vídeo separado. Porque aí eu só falo sobre isso, tá? Então, durante 30 dias aqui, muita coisa vai mudar nesse diário da dieta. Aí vai ser literalmente um diário da dieta. Porque eu vou estar proibida de comer muita coisa, né? Eu já fiz essa cirurgia uma vez. Então, eu vou estar proibida de comer fritura, gordura, processados, industrializados, chocolate. Eu vou tentar também consumir leite sem lactose nesse tempo. Porque a lactose, ela dá uma inchada, né? Querendo ou não. Eu não tenho problema com a lactose. Mas ela incha mesmo. E como eu vou estar passando por um processo de cicatrização. Eu vou ter que mudar muita coisa na minha alimentação. Então, basicamente, serão 30 dias de um diário da dieta. Literalmente. E eu não vou poder fazer exercício, né? Então, eu vou ter que ficar quietinha esses 30 dias. Vou estar proibida de fazer atividade física. Caminhada. Só dentro de casa. Não posso ficar subindo, nem descendo escada. Essas coisas, né? Eu tenho um bebê, né? Que vai querer colo, essas coisas. Então, eu vou ter que ficar quietinha em casa. Enfim, vai ter relato de tudo isso, gente. Vídeo de como que tá sendo o processo. De tudo, tá? Vídeo da barriga, de tudo. Vocês ficam ligadinha nesse canal. Porque muita coisa vai vir aí. Desse processo todo. Com 45 dias, eu posso voltar às atividades físicas, tá? Mas 45 dias, eu posso voltar, tipo, tudo. Musculação, tudo, tipo, de peso. Mas com 30 dias, eu já posso voltar a fazer caminhadas, né? Atividades mais leves. Mas pelo menos 30 dias aí, que é o crucial mesmo, eu preciso manter uma dieta. Literalmente uma dieta. Por isso que eu comi chocolate hoje. Por isso que pode ser que eu como chocolate aí nos dias. Porque eu vou estar bem perto da minha menstruação pra ajudar. Eu menstruo no dia da cirurgia. Um dia antes da cirurgia. Então, tipo, vou estar com a TPM atacada. Mas depois disso, eu vou estar proibida. Mesmo. Não tem o que fazer, né, gente? É por questão de saúde, né? É pra que a cicatrização seja mais rápida do que se eu ficar comendo essas coisas. E outra que esses alimentos são inflamatórios, né? Então, pode acabar atrapalhando muito o meu processo de cicatrização. Então, todas as vezes que eu fiz, tanto a cesariana, como a vez que eu fiz essa cirurgia, eu fiz esses 30 dias. Então, eu vou fazer de novo. Porque minha cicatrização sempre foi muito boa. Não vou... Como é que fala? Não é, Gidmar? Não é. Contar com a sorte, né? Não vamos contar com a sorte. Vamos fazer tudo certinho. Vamos ver como é que o médico vai falar também. E eu conto pra vocês. E terá um relato de tudo isso. Prometo. E o vídeo vai ao ar na outra semana, tá? Então, vai ser... Depois eu conto pra vocês como vai ficar. Acho que é melhor, né? Aí eu conto certinho. Quando vai os diários da dieta, eu quero ver se eu posto um só na semana inteira, na sexta-feira. E o... Do diário da cirurgia, eu não lembro... Não sei que dia que eu vou pôr, tá? Talvez numa quarta, ou numa terça. Vamos ver. Porque vai depender como que eu vou estar, né, gente? Pós-cirurgia. Se eu vou estar bem pra me editar esse vídeo, pra me postar. Enfim. Então vamos ver como é que vai ser aí os dias. Acabei de fazer dois abdéis com queijo e requeijão. Um tem rúcula, o outro tem alface. Nenê tá brava. Minha pocã, que eu não comi hoje, depois do almoço, gente. Tô comendo agora, na janta. Café da manhã de hoje. Meio mamão papaya, com chi e colágeno. Dois pãezinhos. Não sei se eu vou comer os dois, tá? Mas tem um com gelé e o outro com manteiga. Um ovinho mexido na manteiga. E um cafezão preto, que eu coloquei a canela por cima, que minha mãe não pote com canela. Então eu pus separadamente. Café da manhã de hoje. Bom dia! Nem falei bom dia, né, gente? Falei que eu não sabia se eu ia comer, ó. Tem alguém aqui, ó. Comendo meu ovo e comendo meu pão. Eita, gostoso esse papá? Tá gostoso? Quer mais ovinho? Nem comi meu ovo. Comi meio ovo, no caso. Sacaram de... Achei que ele não ia comer, ele acabou de tomar a mamadeira inteira. Né, amor? Né, você tá babando tudo a comida da mamãe. Bom dia, flores do dia. Nem sei se vocês vão vir, né? Mas eu tô no shopping. Vim aqui comprar umas coisas. Vou mostrar uma coisa pra vocês. E ir comer no shopping, provavelmente. Oi! Tô toda maquiada hoje, que minha amiga fez. Mas já tô, ó. Marcada de máscara. Eu não sei que tamanho que eu tô, então eu peguei todos. Eu quero uma bermudinha, estilo pijama, sabe? É isso que eu quero, gente. Eu vou precisar. Vou provar e vou mostrar pra vocês. Esse é G, né? É óbvio que ia ficar grande, né, gente? Tá vendo? Bem grande. Bem larga. Mas olha que confortável. Uma pena. Muito grande. Agora essa daqui é P, ó. Tá boa. Mas aqui na cintura eu ainda queria mais soltinha. Não tão apertado. Tá linda no corpo, né? Agora essa daqui, ó. Tá super larga. Linda, né? Cor bonita. Eu amo essa cor. Vocês sabem, né? Vocês já sabem, né? Eu como em qualquer lugar, exatamente a mesma coisa. Então, uma colher de sopa de arroz integral. Macon cheio de feijão. Salarão de alface. Rúlio. Ali tem cenoura. Tem brópolis. Tem pedraba. E aqui tem contra filé. Uma fatia. E cupim. Ah, e tem um... Acho que é feijão tropeiro, né? É que fala. Tem um feijãozinho tropeiro. Deixa pra mim o limão. Na minha salada. Quem gosta de limão na salada é igual a louco. Acabei de comprar, gente. Uma tartaruguita. Quem tava lá no Instagram sabe por que eu comprei a tartaruguita. Tem uma explicação. Não só a tartaruguita, como outros chocolates que eu comprei aqui. E depois eu mostro pra vocês quando eu for comer. Meu momento. Um chocolate e um café. Não adianta. Eu preciso tomar um café. Lanche da tarde. Peguei dois abacaxi pequenos. Umas uvinhas. Nem sei a quantidade da uva. E coloquei uma colher de sobremesa cheia de pasto de amendoim. Nossa, presta bastante, né? Mas é uma colher de sobremesa. Mas é a própria que tá ali, ó. Cafezinho. Preto. Hoje, gente, tô fazendo aquelas comidas indianas, né? Acabei de fazer um happy 10. Rechiei com franguinho. O restinho que tinha de requeijão. Coloquei um vinagrete lá dentro. Tem vinagrete aqui fora. Saladão de alface e rúcula. Coloquei aquele molho de tahini. E tem também abobrinha. Esqueci, gente, de mostrar. Mas eu acabei de abrir uma pocã. Tem alguém de olho na minha pocã, ó. Um godo lindo. Peraí, amor. Mamãe tem que tirar a semente. Deixa a mamãe tirar... Deixa a mamãe tirar a semente. Ai, meu Deus. Pera, pera, pera. Mamãe tem que tirar a semente. Aqui, ó. Tá, ó. Deixa a mamãe tirar a outra. Meu Deus, desespero. Bom dia, flores do dia. Me cortou por aqui, né? E vim mostrar pra vocês a minha barriga antes do... Antes da minha cirurgia. De ter algum inchaço, né? E ela acabar mudando. E também que eu quero fazer esse relato. Lá no... Ai, na cirurgia. No relato na cirurgia. Então, ó. Minha barriga tá assim. Acabei de mandar as fotos pras meninas. Olha como meu umbigo dá pra ver agora, ó. Eu já não tenho mais tanta pele, tá vendo? Olha como as estrias também melhoraram, ó. Nossa, melhoraram muito. Elas ficaram bem menos gritantes, tá mais discretas, né? Porque a pele tá voltando, a pele tá deixando de ficar tão... Como é que fala? Murchinha? Então, ela tá ficando até mais bonita. Ó, de lado. Tanto que essa barriga já melhorou. Vim, já melhorou muito. Tá, tipo, quase reta. Quase, quase reta. Tá assim. Essa barriguinha aqui, que pode ser aquela saia. Depois da cirurgia. No nome de Jesus. Mas tá assim, gente. Meu corpo. Ó, minhas pernas. Tá mais firme. Barriga tá assim. Bracinho. Estamos assim, então. Acho que eu não mostrei, né? Resultados. Mas, eu não tive, tá? Porque ontem eu tirei a fita métrica. Eu vou tirar hoje de novo, mas... Eu vi que eu não tive. Significa o quê? Que eu tô fazendo exceções de mais um final de semana. Eu não diria que seja o chocolate da semana, mas o do final de semana. Porque final de semana, querendo ou não, junta sexta, sábado e domingo. São três dias de muita coisa, né? Muita caloria. E isso, mesmo que eu já... Tipo assim, se eu não quisesse secar mais, ótimo. Podia seguir fazendo isso. Porque eu ia manter meu peso. Mas como eu quero secar mais um pouco, então eu vou ter que ser mais delicada. Mas também que esse mês eu vou ter que ser, vou ser obrigada. Tanto que a gente vai fazer uns 30 dias de diário de dieta, literalmente. Porque será uma dieta, então. Não vai ter jeito, né? Deixa eu pegar a fita métrica e ver se hoje mudou alguma coisa. Mas eu vou menstruar também, gente. A minha data é amanhã. E toda vez antes da menstruação eu fico inchada. Não tenho o que fazer. Eu fico inchada mesmo. Acaba inchado no inchado. Então também pode ser que influencia. Mas eu acredito que realmente eu não tive resultado esse mês. Ficou elas por elas, sabe? Tipo, a barriga, pela comparação de foto que eu mandei pras meninas dia 31 do sete agora. Que eu vou colocar aqui, ó. Teve resultado. Dá pra ver o resultado? Que a barriga tá mais tonificada e tal. Mas, gente, mesmo assim, a barriga eu faço exercício pra barriga, né? Então o resto do corpo tem que dar uma secada. Cafézão preto, sentada aqui resolvendo coisas. Almocinho de hoje, primeira do dia. Quanto tempo tô de jejum? Deixa eu ver. 16 horas de jejum e quase 30 minutos. Deu 16 e 28, tá? Hoje eu fiz programado. Mas geralmente, gente... Papá, vem papá. Geralmente eu faço jejum natural. Natural, então se eu tiver fome, eu vou. Vem aqui. Eu travei, ó. Quer ver? Ó, eu travei o desenhinho. Não pode se soar no YouTube. Vem cá, papá, gordo lindo. Bom, vamos lá. Coloquei uma colher de sopa de arroz integral. Três de sopa de feijãozinho branco. Que tá tão lindo, né? Uma sobrecoxa desassada. Saladão de alface e rúcula. Tem abobrinha, gente, refogada. Que a mamãe fez ontem. Que delícia a abobrinha dela. E aqui, ó, couve-flor. Aquela que eu faço no forno com pasta de gergelim. É esse meu papá de hoje. Como diz o Luca. Meu papá dele aqui, ó. Tá aqui do lado dele. Tem tomatinho cereja que ele adora. Acabei de abrir uma poca, gente. Cafézinho preto. E um chocolate. Porque, né, gente? Nos últimos dias podendo comer chocolate, tô bom comer chocolate. Acabei de picar, gente. Uns três moranguinhos. Tem umas cinco uvinhas aqui. Mais um abacaxi pequeno. Coloquei uma colher de sobremesa cheia de pasta de amendoim. Meia de sobremesa de creme de avelã. E meia de sobremesa de creme branco. Aqueles da Growth. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqueles que eu já mostrei pra vocês, né? Que não tem açúcar. Da Growth. Creme de avelã. Creme de branco. Coloquei só meio, tá? Meio de cada. De sobremesa, claro. Dessa colherzinha aqui, ó. A metade. Jantinha de hoje, sobrecoxa desossada, uma linguiça. Eu fiz... Minha mãe, né, fez um vinagrete ontem. E saladão de rúcula e alface. Um pratinho lindo. Claro que pocã, né? Sempre. Play na onde? TPM, né? O marido comprou esse daqui pra experimentar. E comprou esse daqui pra mim. Dessa vez ele pegou o Dark. Vamos ver se o Dark é bom. Como o meu outro. Café da manhã de hoje. Mamãozinho. Eu coloquei uma colherzinha de sobremesa de aveia em flocos. Coloquei chia. E coloquei colágeno. E aqui tem um pãozinho da minha mãe. Um ovinho com queijo. Tá vendo? Uma fatia de queijo derretida. E um cafezão preto. Tem dia que eu resisto, gente. Mas tem dia que tá tenso. Tem uma paçoquinha. Não, tem paçoquinha de chocolate. Tem bala. Mas eu peguei só a paçoquinha. Bom dia! Flores do dia! Bom dia, né? Aqui já tá boa tarde, gente. Eu tô meio abaixada. Por quê? Deixa eu fechar a porta pra falar com vocês. Eu acabei não aparecendo, né? Eu esqueci de aparecer, gente. Foi uma correria. Eu fui no pediatra hoje. Levar o Luca, né? A gente deu vacina no Luca, que ele tava sem vacina. Enfim. Então, acabou a gente chegando meio corrido, sabe? Ficou loucura. E outra, gente. Que eu tô a vésperas da minha cirurgia. Então, dito isso. Eu hoje, provavelmente, provavelmente não. A certeza eu vou encerrar o vídeo mais cedo, tá? Porque senão eu não consigo renderizar o vídeo. Eu não consigo subir ele pra vocês. Pra vocês assistirem amanhã. Porque hoje eu tô com muita coisa pra fazer. Eu preciso deixar o esquema da loja. Então, eu tenho umas modelagens hoje pra conversar com o modelista. Eu tenho que passar na costureira. Eu quero ir na academia pra fazer meu último treino. Ah! Tô sofrendo. Vocês não sabem como eu tô sofrendo. Fazer meu último treino na academia. Eu quero fazer minha... Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu quero fazer minha unha na mão do pé. Quero deixar ela bonitinha. Porque, né? Eu não vou poder agachar tão cedo. Então, eu quero deixar minha unha bonitinha. Enfim, gente. Ainda tem que editar esse vídeo. Subir ele, renderizar ele, tudo. E eu não quero dormir tarde. Porque a partir das 11 eu não posso comer mais. A minha cirurgia tá marcada pra 6 da manhã. Eu tenho que estar no hospital. Então, eu preciso dormir. Preciso descansar bem. Pra mim, o que mais sofro... Vocês sabem. Eu sou acostumado a fazer jejum. Então, tipo assim. Comer, pra mim, é de menos. Mas é água. Eu tomo muita água. Então, não dá pra mim dormir, tipo, super tarde. Renderizar no vídeo. Porque eu vou morrer de sede, gente. E é terrível. Já tiver que fazer uma cirurgia ou um jejum. Que você soro obrigada a não tomar água. É pior do que não comer. É mil vezes pior, gente. Sério. A sede acaba com a gente. Pra mim, é a pior parte. Então, dito isso. Eu quero ter tempo pra deixar esse vídeo prontinho pra vocês. Porque eu acho que ele já tá grande. Eu acredito que ele tá grande. Porque eu falei bastante coisa aí. Então, é isso. Aí, eu já queria dar o parecer pra vocês. Eu vou mostrar até o almoço. E depois disso, eu vou partir. Partir. Partir não, misericórdia. Mas eu vou partir pra editar o vídeo, né? Subir ele. Enfim. Mas vocês não vão ficar sem mim, tá? Porque a hora que eu encerrar aqui, a gente começa um vlog. Amanhã a gente começa um vlog. Hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu vou levar no hospital. Quantos dias eu vou ficar. Enfim, vou estar falando tudo isso com vocês no vídeo do vlog da cirurgia, tá? Aí a gente vai estar conversando. Quero postar o vlog da cirurgia segunda-feira. Mas eu não vou garantir. Porque eu não sei como é que eu vou estar no final de semana, né? Pra editar vídeo e tal. Apesar de eu editar no celular, não sei como é que vai ser. Então, a gente vai se falando. No Instagram. Me segue na rede social. Amiga, se você não me segue, me segue nas redes sociais. Porque lá eu vou postar tudo em tempo real. Vou conversar com vocês. Vou abrir caixinha de perguntas. Tudo, tá? Então, me segue lá pra você ficar bem pertinho. E saber tudo o que vai acontecer aqui nesse canal. O que vai acontecer nos próximos dias. O que tá acontecendo comigo. Enfim. Você vai ficar sabendo tudo em primeira mão. Bom, é isso. Agora deixa eu organizar o meu banheiro. Enquanto vocês estão vindo da minha panela. Tô fazendo uma sobrecoxa na airfryer. Tô um pouco sem fome. Mas eu vou almoçar. Mesmo sem tato com tanta fome. Porque senão o almoço virou, tipo assim, uma bola de neve. Uma coisa louca. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, né? Esteja orando por mim, gente. Ore por mim. Ore pra Deus cuidar de mim. Pra que dê tudo certo. Que eu creio que já deu tudo certo. Em nome de Jesus, né? Bom, deixa eu terminar de arrumar aqui. Almoçinha de hoje, gente. Sobrecoxa desossada. Uma colher de sopa de arroz. Três de feijão. Aqui tem couve-flor tostadinha no forno. E saladão de rúcula e alface. E a semana foi bem tranquila. Foi uma semana super zen, assim. Comi quando eu tava com fome. Fiz jejum poucos dias, vocês viram, né? Acho que eu fiz quarta-feira jejum de 16 horas. E é isso, gente. Não tem muito, tanto segredo, sabe? Acontece que esse mês, eu acho que eu meio que não... Eu não engordei, sabe? Mas eu não perdi. Eu tô assim, meio a meio. Por quê, gente? Eu me permiti demais. Finais de semana. Eu ficava sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Todos os finais de semana aconteceu isso, né? E querendo ou não, isso acaba prejudicando um pouquinho do seu objetivo, né? E como eu quero eliminar mais um pouco, então eu preciso ser mais detalhista. Confesso. Confesso que eu não estava anotando como que foi minha semana. Eu não anotei nada. Então, tipo assim, eu meio que deixo minha vida me levar. Achando que eu já estava, tipo assim, sexto ricada, sabe? E que eu podia. Não, amiga. Né? Vamos retomar. Mas tá bom. Levei de uma forma leve. Juntou. Juntou. Falei pra vocês semana passada. Tanto que eu tava ansiosa. Contando pra vocês. Sexta-feira eu tenho uma cirurgia. Agendada. E é uma cirurgia relativamente simples. É uma coisa que... Eu vou me recuperar rápido. É 45 dias eu posso já voltar às atividades físicas. Pegar peso. Treinar. Normal. Mas nesse período eu vou precisar ter uma alimentação mais equilibrada ainda. Então, o médico vai cortar por 30 dias aí o chocolate. Muita lactose também. Eu vou estar proibida. Muita cafeína. Vou poder tomar um cafezinho por dia. Eu tô sofrendo essa parte. Então, eu vou ter que ter uma alimentação bem equilibrada. Por causa do meu intestino, né? Pro intestino funcionar. Pra mim não ter tanta retenção de líquido. Retenção de gases também. Então, pra mim ter uma recuperação melhor. Eu preciso fazer uma alimentação aí bem limpa nos 30 dias. Então, vocês vão assistir um diário da dieta de recuperação de cirurgia, tá? Teremos esse vídeo aqui. Nesses 30 dias. Prometo que eu vou gravar tudo pra vocês. Sobre a recuperação. Como que tá aí na minha barriga. Como ela tá seguindo, né? Eu vou fazer uma cirurgia. Não é de estética. Quem me dera. Mas não é de estética. Mas eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou fazer um vlog do dia da cirurgia, tá? Então, sexta-feira eu vou gravar tudo pra vocês. Tudo que tiver rolando lá. Que eu consegui, né? Que eu lembrar que eu não tiver, tipo, drogada, né? Por causa da anestesia. Mas eu vou tentar filmar tudo pra vocês. E contar tudo. Procurei muito desse vídeo aí na internet. As pessoas só falavam relato. Mas eu queria saber como que foi o processo, sabe? Como que foi a recuperação. O que a pessoa comeu no outro dia. Se ela conseguiu tomar banho. Se ela não conseguiu. Eu já fiz essa cirurgia uma vez. Eu vou ter que fazer de novo. Mas eu já não me lembro mais, né? Eu fiz em 2014. Eu já não me lembro mais disso. Enfim. Então, simbora. Simbora que vocês vão assistir muito o relato da cirurgia aqui. Na verdade, diário da cirurgia. Do pós. E eu vou relatar pra vocês tudo. Como é que tá sendo meu dia a dia. Como que eu tô me recuperando. Tudo, tudo, tudo. E vai ter diário da cirurgia também, tá? Diário da dieta da cirurgia. Eu vou colocar pra vocês também. Pra vocês verem o que eu tô comendo nesse tempo. Até porque eu vou ficar 30 dias sem poder treinar. Então, a boquinha tem que tá fechada. Porque assim... Não, minha filha. Da última vez que eu fiz essa cirurgia, eu engordei 20 quilos. Então, eu tô com pavor de engordar de novo. Então, a gente vai manter bem o equilíbrio. Vou ser obrigada. Porque eu não tenho opção. Na parte da alimentação, o médico obriga mesmo. E vou estar em casa quietinha. Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, tudo. Então, se você não é inscrito, agora é sua chance. Se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui nesses 30 dias. De ficar bem pertinho de mim. A minha coleção... Nossa, nem me fale, gente. Nem me fale que eu tô sofrendo. Mas enfim, a coleção vai continuar. Não dá pra parar, né? A coleção vai continuar. Não sei como é que vai ser. Traz foto das peças. Como é que eu vou estar pra poder fazer o lançamento. Enfim. Sendo dos próximos capítulos. Quem seguir no canal e quem seguir no Instagram vai ficar sabendo de tudo. Porque o YouTube sempre vai avisar vocês. Quando você é inscrita, o YouTube manda uma notificação que tem vídeo novo. Então, você não perde, amiga. Não perde o capítulo. Que é muito ruim. Depois de, sei lá, 3 meses, você olha e fala. Gente, mas o que aconteceu com aquela moça lá? E aí você tá toda perdida, né? Quem nunca passou por isso? Eu passo por isso direto quando eu não consigo acompanhar, sabe? Por isso que eu me inscrevo. Aí depois eu assisto todos os vídeos atrasados. Bom, meus amores, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Quando esse vídeo for a hora, eu já vou estar talvez no quarto. Ou talvez saindo da cirurgia. Enfim. Me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui minha rede social. Pra você ficar sabendo que eu vou avisar tudo lá em tempo real mesmo. Real, realzão. Vai ser tipo um vlog lá de como que tá sendo, tá? E como que vai ser minha internação. Tudo. Então tá tudo no Instagram. E aqui. Nos dois. Bom, é isso. Um beijo. Um beijo gostoso de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.